Em crime organizado, a gente tem uma notícia envolvendo o líder do PCC, Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola. Ele deixou a Penitenciária Federal de Brasília e foi levado a um hospital hoje cedo sobre um forte esquema de segurança para fazer exames de rotina. Marcola está preso há mais de duas décadas e continua controlando o PCC de dentro das grades. Antes, segundo uma fonte ouvida pelo UOL, cerca de 90 agentes participaram da operação para deslocamento de Marcola. No ano passado, forças de segurança disseram ter frustrado um plano de resgate do criminoso. As investigações do caso revelaram que o líder do PCC tem um faturamento de 20 milhões de reais por mês. Tales, começando contigo agora, 20 milhas, preso duas décadas. O que isso aponta sobre a capacidade do Estado de controlar o que acontece dentro dos presídios? Olha, há muito tempo atrás, quando, na época ainda do governo Itamar Franco, o então governador do Rio, que me falhou o nome dele agora, era um advogado do Rio famosíssimo, mas ele estava em dúvida se permitia a intervenção federal e aí eu fui entrevistá-lo, ele acabou permitindo e ele disse assim, Tales, olha, nós estamos aqui no Rio enxugando gelo porque está começando a entrar armas de tudo quanto é lado e está começando a se formar o crime organizado. Vocês não sabem o que é o crime organizado. O crime organizado, quando se instaura, é mortal. É mortal e é difícil tirar. É impressionante como é difícil desfazer o crime organizado. E o crime organizado realmente se instaurou no Rio de Janeiro, se instaurou em São Paulo e começou a elevar os tentáculos para o Brasil inteiro. E na época do Jungmann, quando ministro da Segurança, o Jungmann também falou, olha, agora o crime organizado está tendo tentáculos nos países vizinhos, está se internacionalizando. Essa é a situação, essa dinheirama mostra o poderio do crime organizado e o crescimento que ele teve no Brasil nas últimas décadas e especialmente nos últimos anos. É impressionante e é um valor absurdo. Moreira Franco, Marcelo Alencar, aquela época, né? Não foi antes dele, era do PDT, do... Foi antes do Brizola. Depois do Brizola. Era o Brizolista, mas era depois do Brizola. Era o advogado do Brizola. Nilo? Nilo Batista. Obrigado. Você é grande. Como sempre. Não, não. É aquela coisa. Tipo, eu estava curioso para saber qual era o governador. Agendendo o Nilo Batista. O Nilo Batista era um advogado criminalista, especialista, com casos discriminais. E virou governador e disse, olha, vocês não sabem naquela época, né? Vocês não sabem o que é o crime organizado. Vocês não... O quanto ele tomar conta. E tomou conta. Eu não sei como a gente vai se livrar disso. Isso na Colômbia foi terrível. Acabou praticamente com o país. Precisou os Estados Unidos entrarem lá e botarem grana de todas as maneiras para o país se livrar do crime organizado e poder voltar a crescer. Hoje a Colômbia cresceu, mas foi muito dinheiro para acabar com essa gente.